Oh baby, teu cheiro tá no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando rostoso com óleo, bandido dizendo Para, não para, tu gemeiro com óleo, amanhoso pedindo pra me dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca, te beijando a boca Chamar de safada, no espelhado, nós dois voando É pro chão de cabelo, é tacão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, te beijando a boca Chamar de safada, no espelhado, nós dois voando É pro chão de cabelo, é tacão na raba Oh baby, teu cheiro tá no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando rostoso com óleo, bandido Dizendo dizendo, não para, não para, não para Tu gemeiro com óleo, amanhoso pedindo pra me dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca, te beijando a boca Chamar de safada, no espelhado, nós dois voando É pro chão de cabelo, é tacão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca, te beijando a boca Chamar de safada, no espelhado, nós dois voando É pro chão de cabelo, é tacão na raba Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa liga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem bateria, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo, doutor Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escas Procurando um corte São dois corações São dois corações Disputando quem é mais sorte Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando Eu com raiva me atacando E eu só com um beijo, doutor Você com raiva me atacando E eu só com um beijo, doutor Você com raiva me atacando E eu só com um beijo, doutor Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas e escas Procurando um corte Como se duas facas e escas Procurando um corte São dois corações Disputando quem é mais sorte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo, doutor Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Te peço então 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 volta E tá tudo bem E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Te peço então 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 volta Te peço, então volta Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabia que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque ela roda a cidade inteira Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido, ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo, eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido, porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido, ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo, eu sou seu esquema preferido, eu sou seu esquema preferido, eu morro e eu conto bem. Ai ai, eu já tava prevendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo, ai ai ai, alguém chegou mostrando, fotos com cena forte de alguém te beijando, oh, alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou, vida que segue, então segue sua vida dona, eu sigo sofrendo e bebendo brama, alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe, eu mandei saudade, ela mandou, vida que segue, não segue sua vida, dona, eu sigo sofrendo e bebendo brama, é o Marlinho. E o culto flui, traz uma gelada pra mim, por favor, e só de pensar a boca já secou, dessa vez não fui brincando, ela terminou e não tava prefando, ai ai ai, eu já tava prevendo, cê nunca Me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cena forte De alguém te beijando Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo Brahma Alô, bebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vitória Eu sigo sofrendo e bebendo Brahma É o Marlinho Oh, 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 oh